Olá professor, aqui é Aline Suscampello e esse é o trabalho final meu e do meu amigo Lucas Pontes, que é a máquina de convergência junto com a separadora. Então eu vou aqui dar um play para a gente ver funcionando. Aqui vem dois blocos do tipo 3, então é para a gente ver se a separadora é depois. Mas passa o primeiro bloco 1, depois o bloco 2. Primeiro 1 e depois a separadora. Aqui vai continuar assim, a gente precisa agora para a separadora. Aqui está chegando o bloco do tipo 3, o display 3 vai ir de 0 para 1. E aqui ele vai para a terceira rampa, que é a mais da esquerda. Aí acontece a mesma coisa aqui de novo. Aqui já foi para 2 e agora vai para 3. Aí quando para essa máquina aqui de separação meio que trava aqui o processo da máquina de convergência. ele fica um bloco aqui nesse sensorzinho azul, para a gente ver que tudo se dê finito. Aqui esse aqui é bloco do tipo 1 agora, então ele vai para essa primeira rampa. E o display 1 foi de 0 para 1. Agora vai de 0 para 12 no display 1, para essa primeira rampa. Aqui de novo. Vai de 0 para 3. Esse bloco é o bloco do tipo 2, né? Aqui é o último que falta aqui para a gente terminar todo o funcionamento. Tipo 3, vai para cá. Aí o tipo 1 vai para a rampa 1. E vou separando o tipo 2 aqui, para mostrar tudo funcionando, né? Aqui ó, dá para ver que quando eu paro aqui a máquina de separação, eu paro aqui um bloco e a máquina de convergência para também. Aqui é o bloco do tipo 2, né? Foi agora aqui para a segunda rampa. E aqui no display, o display 2 já apareceu. Outro bloco do tipo 2, vai de 1 para 2 agora. E vai para a segunda rampa. Aí aqui, o que o botão stop faz? Eu simplesmente paro tudo. Para tudo. Aí para reiniciar, teria que fazer o quê? Bem, teria que tirar esse bloco aqui da rampa. E tirar esses 3 blocos daqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí agora daria para apertar start e ver tudo funcionando como deveria, né? Pronto, acho que com isso já ficou claro o funcionamento do meu projeto, né? Aqui parou porque está esperando. Pronto. Aqui eu parei a parte do factory. Acho que com isso eu coloquei tudo, todos os requisitos, né? Parece que está tudo funcionando, né? Diferente do que aconteceu hoje no laboratório. E aqui eu me despeço. Até mais.